Vocês já programaram aí o final de semana? A partir de hoje, todas as sextas-feiras, a repórter Franciele Mianes nos traz ao vivo os principais eventos da região. O novo quadro do programa, Agenda de Eventos, aqui. Fran, vamos conversar, eu quero saber o que tá rolando no fim de semana. Boa tarde pra você. Boa tarde, Gisele. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha só, tava uma delícia esse tartar de samão, mas eu prometo pra ti que na próxima eu trago, viu? Prometo, tá prometido aqui, ó, ao vivo pra todo mundo assistir. E, gente, vocês já programaram o final de semana? Porque encerra nesse final de semana, a Oktober de Verão, a Zommerfest. E hoje e amanhã, os portões da Vila Germânica abrem às 7 horas da noite e a festa segue até às 2 da manhã. Entre as atrações está o aclamado Shopping Metro, né? E nessa sexta o valor da entrada é R$ 16,00 e no sábado R$ 20,00. Lembrando que amanhã também vai ter o desfile na rua Albert Einstein a partir das 7h30 da noite, sem custo algum. Essa que é uma das novidades dessa edição imperdível. E falando em festa, se você vai pro litoral e gosta de pagode, não pode perder o show do cantor Ferrugem na Praia Brava, em Itajaí. O evento, que conta com outras atrações musicais, começa às 10 horas da noite e os ingressos custam entre R$ 50,00 e até R$ 210,00. E a boca calou, mas meu coração gritou por cima. Vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina. É isso aí, animação. Aparece no ar aqui dançando. Gisele, não tá aparecendo ela, gente? Mas ela tava dançando ali também. A animação. Essa animação toda sexta-feira agora vai ter agenda cultural pra vocês. Agora, se você tem filhos e tá em busca de uma programação diferente, tem diversão garantida esse final de semana no Teatro Carlos Gomes. Nesse sábado, às 3h da tarde, tem show da Patrulha Canina ao vivo. É uma apresentação inédita na cidade com todos os personagens da trupe. A peça tem duração de uma hora. O valor da entrada está entre R$ 60,00 e R$ 30,00. A minha entrada é R$ 30,00. A inteira, R$ 60,00. E crianças até 2 anos de idade não pagam a entrada. Então tá aí, ó. Super atração pra vocês, viu? Já sabem, Teatro Carlos Gomes, Zomerfest, tem também atração lá no litoral, se você vai curtir uma praia esse final de semana. Programação não falta, né, Gia? É isso mesmo, dona Fran. Muita festa. A gente aproveita e se anima aqui. Inclusive, vamos combinar o seguinte. Quem for pra algum evento desses aí, que a Fran sempre vai citar aqui pra gente, dar ótimas dicas pra gente aproveitar o fim de semana, manda fotinho, manda lá, ó, ver mais. Tô aqui. Manda foto pra gente na sexta-feira. Toda sexta-feira. Deixa guardadinho. Manda na sexta-feira pro nosso WhatsApp, que a gente quer mostrar aqui. Inclusive, Fran, tem evento que vai acontecer em março, claro, mas já tá bombando por aí, né? É lá em Gaspar? É isso aí, hein? Gaspar, gente. No Bela Vista Country Club, o tradicional samba Havaí. Quem não gosta, né, embarcar num cruzeiro direto pra Havaí, gente? Diversão garantida. É a 42ª edição, então vocês já sabem. Bela Vista Country Club, na sexta-feira, dia 22 de março. E até lá, a gente ainda vai trazer muitos lembretes pra você. Mas é claro, quanto antes garantir os ingressos, melhor, né? Então eu fico por aqui, ó. Um ótimo final de semana e já sabem, se vocês forem pra um desses eventos, manda pra gente a foto na próxima sexta-feira, que a gente vai exibir aqui na nossa agenda do Ver Mais. É com você, Gi.